Então, aprendeu o ciclo mágico. Relembrando, né? Você coloca a parte pequena pra cá, dá uma volta com o parlante grande aqui, aí você vem aqui, dá essa volta aqui, e faz o ciclo. Esse é o ciclo mágico, que serve pra qualquer peça que for redonda. Qualquer peça que for redonda, a gente tem que trabalhar com ciclo mágico. Então, ele vai subir uma, duas, três correntes, e vai fazer quantos pontos altos for necessário. Na verdade, eu vou colocar mais uma corrente, fazer quatro, porque eu vou fazer um início do suplato. Então, eu venho aqui, pego um ponto alto, ficam dois pontos altos. Só que aqui eu coloquei uma corrente a mais, então, vai ficar três correntes, que equivale a um ponto alto e uma corrente. e mais um ponto alto. Então, aqui eu vou de novo, uma corrente, um ponto alto. O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar embaixo desses dois fios, certo? Mas, sucessivamente, doze pontos altos. Aqui já tem quatro. Então, eu vou fazer mais oito, e aí eu volto. Amém.